Olá amigos e amigas do Trajetória de um Caminhoneiro, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, tudo bem? Estamos aqui hoje na cidade de Susa, na Itália, parei aqui no sábado, estava tendo restrição para caminhão, né, conta do Natal, feriado do Natal E aí estamos aqui nesse pátio, posto, rede de posto Q8 aqui, ó, nessa plaga aqui, prédiozão top aqui, né, faz parte da concessionária da rodovia Uma área de posto muito grande, ó, tem vários espaços aqui para caminhão, tem um banheirão top Aqui também, ó, vocês estão vendo, aqui tudo é vaga para caminhão, né, ali estão as colinas E mais espaço aqui atrás, ó, o posto é muito grande para receber vários caminhões E eles não dão conta de encher Aqui estão os caminhões, aqui está a minha máquina, minha ferramenta de trabalho Aqui é do colega Ronaldo e aqui é do parceiro Thierry, lá de Minas Gerais E Ronaldo mora ali no Jiquet também, junto lá, na mesma cidade que eu moro E hoje paramos aqui, né, paramos aqui, no caso eu cheguei sábado, ele chegou no domingo de madrugada E vamos sair daqui na quarta-feira, por conta da restrição Hoje tem restrição, amanhã tem restrição, por conta do Natal E daí já eu queria desejar aí um Feliz Natal para todos, né, Deus abençoe a vida de cada um Que está me acompanhando aí, a família de cada um de vocês Que o 2024 venha a ser repleto de saúde, paz e amor para a gente Que é o que nós necessitamos nesse momento É, de muita paz Por conta dessas coisas que vêm acontecendo no mundo Que Deus abençoe aí a vida de cada um Que Deus venha capacitar cada um de nós Mostrar para vocês, ali os morros ali, as montanhas, tudo cheio de gelo Tudo ali é neve Aqui se a gente andar um pouco pelo lado esquerdo, a gente já cai na Suíça E nós estamos fazendo aqui um mangiare aqui hoje Como diz o italiano, um mangiare Fazemos aquela ceia para nós Mostrar para vocês aqui Ontem nós fizemos um almoço muito top Aqui tem um macarrão top que o Ronaldo fez E aqui tem uma salada Aqui Já tem uma Uma verdurinha Com brócolis, cenoura, batata e abóbora E aqui Nosso amigo Thierry Fazendo aqui um arrozinho com Um arrozinho com linguiça Ó, panelinha elétrica Salme da pipoca E ali está nosso amigo Ronaldo Está ali conversando com a galera Nós estamos aqui carregados Eles aqui estão carregados Aqui é um carro de Ronaldo Carregado com chapas de ferro Chapa de aço Aqui é Thierry também carregado E eu estou carregado com aquela JCB ali Que é uma máquina que eu carreguei lá na Inglaterra E vou descarregar aqui na Itália mesmo E é isso Ela é um colega, mas é de outra empresa Que está com a máquina Volvo É de outra companhia Dá um salve aí Nosso amigo Ronaldo Galera De camiseta Frio doido Desse aqui Ele está de camiseta Mas é isso Fiquem todos com Deus aí Que Deus abençoe a vida de cada um Até o próximo vídeo aí Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau